E aí galera, tudo beleza? O EZU aqui com HavarSimon64. Vamos checar o dia de hoje, amanhã será um dia ensolarado, blá 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 blá. Hoje é dia 6, então não tem nada de interessante durante a semana. Pelo menos é o que eu acho. Vamos checar nossa estamina, fadiga. Tá muito boa por sinal. Ok, vamos sair aqui? Vamos começar o dia de trabalho. Vamos lá, alimenta o cachorrinho. Sem correspondência hoje. Ah é, peraí. Já ia esquecendo. Hoje a minha vaca já deve estar grandinha. Então, vamos pegar isso aqui. Colocar aqui no lugar da comida de galinha. Por enquanto eu não vou precisar, né? Tá aí, ó. Minha vaca crescida. Vamos escová-las. Os animaizinhos. Tá na hora de ordenhá-las. Numa garrafinha aqui pequena de leite. Tá bom. Por enquanto a qualidade vai começar de baixo. Existe um bug aí. Uma maneira de aumentar essa... Essa qualidade muito rapidamente. Mas eu não sei como é que se faz. Eu acho que é um bug. Eu não sei como é que é. E eu não sei se eu vou tentar. Talvez eu veja depois como é que se faz. Mas... É. Não é muito de meu interesse agora. Ok, peraí. Vamos lá pegar os ovos. Tem diversos NPCs que eu tenho que entregar ovos na... Acho que são uns quatro. Sendo que um deles eu já entreguei, que é a L. E é. Vou levar dois ovos, então. Um para entregar para o Gray. Que eu não sei se eu entreguei ovo para ele, em troca de receita. E um para o Kent. Acho que é o Kent. Aquele garotinho. Meu cavalo. Cadê meu cavalo? Ele resolveu sumir. Enfim, vamos pegar os presentes, galera. Uma para a purpurinha. Dois ovos. Cara, eu ia precisar de três ovos, né? Um para a L. Ah, eu tenho uma torta. Pegar esse cogumelo. Esse também. Hum. E um ovo. Vamos hoje fazer a festa com a garotada. Ah, é isso aí. Cachorinho. Vamos encontrar com a Anne. Ah, o Cliff está aqui. Você quer saber sobre animais? Pergunte meu pai. Ok. Tomar torta para você. O que é para mim? Obrigado. Isso aí. O Gary Gray não está aqui? Será que ele está aqui dentro? O que você quer? Ah, nada. Vai para casa se não tem nada para fazer. Ok. Vou entregar um ovo para ele. Você gosta de omelete? Tente cozinhar um. Eles são bons. Ah, eu não tinha conseguido a receita de omelete com ele. Mas está aí. Consegui uma receita. Ei, Cliff. Cachorrinho. Vou deixar você aqui. Na fazenda mesmo. Vamos comprar coisas. Comprar. Popuri, você está aqui? Aqui. Vamos lá. Vou entregar a sua florzinha que você gosta. Ok. Você que gosta de ovos. Tome. Ok. E aí? Vou comprar um bolo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já que dia é? Quarta-feira. Vamos visitar a Maria. certinho toma muito obrigado olá eu é a deixa pra lá por favor esqueça que eu disse coração rosinha dela agora já posso ter o evento da foto com ela que vai ocorrer por aí e aí moça eu tô com um ovo aqui no inventário entregar ele pro menininho quente né ver se ele está na casa dele não ele deve estar na igreja ok então vamos lá na igreja rapidinho é até aqui entregar um ovo pra ele obrigado eu posso fazer ovos não sei fazer cozinhado de spa o que já consegui receita com ele com outro cara lá isso é bom o e aí o ok conversar com os npcs é bom né o ok vamos para as montanhas entregar os cogumelos para os npcs correspondentes e aí e aí e aí e aí cara hein eu me pergunto porque minha mamãe realmente estava feliz no casamento dela eu vejo assim depois ó mudou o diálogo de novo esse cara aqui ó se eu der um cogumelo para ele ele vai me ser uma receita obrigado como eles foram os melhores no tono eu vou ensinar você como cozinhar cogumelo cogumelo com arroz e aí e aí e aí e essa ovinha aqui e blá 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 vou falar com um dos gnomos do esse carinha aqui vou dar um cogumelo para ele aqui e aí que tal se ensinar uma deliciosa receita de cogumelo e e e salsa de cogumelo ai meu Deus e e é e o e deixa eu pegar as minhas isso aqui e isso aqui Consegui algumas madeiras E já tá ficando de noite já Um, dois Um, dois Beleza Pega esse cogumelo aqui também Não faz mal Cliff tá aqui Um, dois Um, dois Vamos lá Consegui madeira Realmente tá ficando bem de noite Tenho que voltar pra fazenda e regar a plantação Antes de dormir Vamos lá Tem muitos itens pra pôr na caixa, certo? Uvas Cogumelos E as ervas eu vou guardando Pra comida de cachorro Sempre é bom ter Guardado na reserva Vamos entrar Vamos entrar, doguinho Deixar você aqui dentro Enquanto eu trabalho na plantação Cinquenta e dois bloquinhos Ok Vamos começar por baixo Um, dois Um, dois Dois Um, dois Um, dois E acabou a água Vamos voltar aqui Vamos encher Vamos regar essa parte aqui que eu esqueci Aqui na verdade eu não esqueci né Só que falhou ali A água acabou na hora E começou a fadiga A fadiga baixa Isso significa que o meu personagem tava bem de saúde Já tá começando a ficar Fraquinho né Ok, deixa pra lá Vamos entrar Vamos guardar Algumas coisas Na geladeira Como por exemplo Você E você Ok Vamos nos recuperar Tomar aquele banho Comeu uma ervinha Aliás Antes de comer a ervinha Vamos beber Isso aqui Que eu não tinha bebido hoje Agora sim Comeu uma ervinha E vamos virar o dia Galera Mais um dia De graça Pra vocês aí Yeah Opa Wezu Wezu Acorde Isso é uma mensagem Do espírito das uvas As fadas Kif Vieram Você poderá Colher É Uvas Incríveis Bom trabalho Olha Deus já veio me visitar Legal Em sonhos Isso significa Que Você se lembra Da quest Do vineyard Que eu fiz Que eu fiz Amizade Com Duque Ele me deu um vinho Aí eu falei Com Com Sprite Aí depois eu falei Com a deusa Falei com Com tal lá Bichinho lá O espírito das uvas Não sei o que Enfim Tudo isso Pra esse evento De agora Ok Vamos sair aqui Ei Ó Entra aqui Menino O Tatsuki Realmente ficou Muito grande Você deveria Galopar Com ele Algumas vezes Ele ia gostar disso Bem Boa sorte Pô Agora que você percebeu Que o meu cavalo Ficou grande Ele ficou grande Na primavera Que ele ficou grande Fazer o que? Ei vaquinha Vamos conseguir Isso daqui Leite E já tá na hora De eu começar A imaginar Como é que eu vou fazer Pra ter mais cria De animaizinhos Eu tenho que comprar Um item Que faz com que eles Cresçam Que eles fiquem Que eles vão Ter cria Aí depois de um tempo E eu acho Que eu tenho que comprar Esse item Lá no pai Da Anne Olha Como é que você saiu Eu quero que você volte Não dei permissão Pra você sair Nossa Nossa Tá dando Um lego sinistro Aqui De tanta informação Que já tem Ou 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 Para de barulho Aí Barulheira No meu ouvido No meu ouvido Peraí Coloca a pedra No lugar certo Vamos colocar Os ovos Na caixa Eu tô curioso Pra saber O que vai acontecer Nessa quest Do vineyard Agora Já que eu concluí E é Mas eu não tenho certeza Do que vai acontecer Daqui pra frente Eu tô meio que Aí cegas Agora Sailo Eu tenho que colocar Aquela ovelhinha Pra dentro Vou precisar De um sino Eu não vou precisar Da enxada Então Vou guardar A enxada É assim que se faz Oh Vem pra cá Estou chamando Entra aí Isso Seja uma boa menina Que horas tem? Onze da manhã Tem que viajar Rápido Popuri Vai que eu preciso Comprar bolo Pra entregar Pra entregar Pra as meninas Já que eu não tenho Flores Acontece né Galera Cadê o meu dog O meu dog O meu dog Tá dentro de casa Sério Eu não vi ele aqui Ah claro Ele tá aqui no cantinho Vamos sair aqui Vamos lá na padaria Comprar alguns bolos Porque Porque Bola é bom E aí Popuri Você tá aqui Ok Coração verdinho Ainda E aí E aí Vamos falar com esse cara Vamos falar com esse cara aqui Vamos comprar Muitos bolos É Dois pra hoje Dois pra amanhã Que tal Ok Ok Vamos encontrar Maria Aqui está Serita Ela tá cada vez Mais tímida Mas isso é Por outro motivo Né Ok Vamos descer Agora Vamos pro Green Ranch Eu quero ver Uma coisinha Lá também Com o pai Da Anne Tá fechada As terças As quintas Quer dizer Ah que pena Não lembrava Desse detalhe Oh A Anne Não tá aqui Então eu não faço ideia De onde ela esteja Talvez ela esteja Na loja do Rick Já tá Três da tarde Se ela não estiver aqui Ela tá lá Na casa da Karen Eventei muitas coisas Mas não Lá grandes coisas Hã Ok Você podia me inventar Um irrigador Né Assim eu não precisava plantar Quer dizer Regar Mas como não tem isso No jogo Fazer o que Paciência Ei E aí Trabalhando duro Doces são bons Quando você se sentir Cansado Aqui Nossa Ela me deu doces Bem Boa sorte Legal Eu quero encontrar você Anne Aliás Se eu quisesse encontrar Anne Eu tenho que ir lá Né Vou ter que levar o cachorrinho Comigo Vem aí Cara Poxa Vamos Vem aqui Vamos ver se a Anne Ele não está aqui Não Ele não está Ah olá Estou muito ocupada Preparada Preparada Para amanhã Ok Quando você Que bom trabalho Ok Outono Hora da colheita Aquele cara com falcão Eu ouvi dizer que ele é O neto da minha avó Então acho que isso significa que ele é meu primo Então você é prima do Cliff Ok Que legal Agora é a colheita das uvas Né Tipo Não ativou nada aqui Porque Eu não sei do que que se trata Eu vou ter que olhar num guia Ou algo do tipo Mas é Olá A Karen está aqui Ei Ei Vamos lá Venha para o nosso vineyard Está incrível É o que? Você entenderá quando chegar lá Vamos lá Oh Que legal A costa do vineyard se ativou Viu? Não é incrível As fadas estão beijando as uvas Sente esse cheiro Sentiu esse cheiro? As uvas se tornaram incrivelmente doces Eu sempre pensei que era um velho conto de fadas Eu não acredito nisso Eu acho que eu finalmente entendi Por que o vinho da vovó era tão bom Ela deu uma dancinha Hoje foi um bom dia E eu vou ter uma boa noite de sono E a gente vai terminar por aqui galera E continuar no próximo vídeo Falou E aí E aí